Música Música Aí, vai, veja que você luta, venha Comvarecer na Rona de For Jornal da At"! Música Atenção a mulher, a ruta feminino, a chapa de calé, a patrícia, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina. Atenção a mulher, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina. Atenção a mulher, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina. A menina, a menina, a menina, a menina, a menina. Atenção para o último a chamada, com o Roberto Machado, em viagem justa, oferecendo a diminuição. Atenção, encerradas as inscrições para o absoluto de todas as baixas categorias, encerradas. Atenção, comparecerá a diminuição, bastante número 18, azul, da pele da 5, faz ele, solta o volume. Atenção! Aplausos placed in plaça Aplausos reindeer in plaça vêm Atenção da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa. Atenção da Copa da Copa da Copa da Copa da Copa.